Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Mentira, mais um vídeo não, porque já faz um ano que eu não gravo nada. Gente, vou falar aqui o motivo por que eu não estava gravando, porque a câmera do meu celular estava quebrada e não tinha condições. Ai, mas graças a Deus, hoje eu vim comprar um celular novo com o meu amigo. É, e acabei comprando, comprei esse daqui, minha gente. E ele é tão lindo, amei, amei, amei. Ó como é lindo. Quando eu chegar em casa, eu vou configurar tudo, já vou começar a gravar com ele. E agora, minha gente, vocês não vão ficar mais sem vídeo, né? Eu vou ter que me adaptar um pouco, né? Porque é o tempo que eu não gravo. Mas eu estou feliz que eu consegui. Depois eu explico o porquê mesmo que a câmera quebrou. Camila vai ter que participar desse vídeo, porque a culpada foi ela. Então é isso aí, galera. Pra quem não sabe, eu sou o Leandro Dantas. Quem me conhece, todo mundo assim também. Vai ter vídeos lá no canal também com a Erika. Pode esperar aí também. E não vai faltar vídeos mais ainda no canal da Laguna. Graças a Deus! Vai ter vídeos todas as semanas, quase todos os dias agora. É. Vai ter altos vlogs e tudo mais. Pra recompensar o tempo perdido. Agora a imagem vai ser topo de linha. É, vai ser bem diferente, né? É, vamos aqui no Shopping Party. Graças a Deus. Então é isso aí. Se inscreve no canal da Erika Carolina. Eu estou até sem saber o que falar. Tanto tempo sem gravar, meu Deus. Você aprende mesmo. É, mas eu estou feliz. Olha como é lindo, olha como é lindo, minha gente. É top. Graças a Deus. Pronto, a gente vai... Nós vamos andar logo mais no chão. Você que sabe. É, vou decidir aqui e depois eu volto. Gente, agora estamos lanchando. Já fizemos umas comprinhas. Comprei. Porque a Carolina tanto pediu. Já comprei, tá ali. Mas eu mostro. E agora vamos lançar. Olha que delícia. Já estou gravando com o Salão Novo. E aí, olha a diferença na câmera. Muito top, né? Vamos comer, gente. Gente, saímos do shopping. Olha que resenha. Duas motos igual. Quando a gente chegou aqui, acho que foram tirar onda pra gente. Olha pra aí. Igual, igual, igual as motos. Meu Deus. Vamos agora pra casa. Tá chovendo. Chuva escândalo. Que tal se vai vender as meninas? Meu Deus, que bicho, Jesus. Deus é muito. E é isto. Agora eu só vou gravar quando chegar em casa. Muito feliz da vida. Que Deus nos dê livramento, né, minha gente? Que a gente chegue bem. Então é isso. Foi muito top. E é a minha primeira viagem de moto. É a minha primeira viagem de moto. Eu nunca viajei. E graças a Deus foi tranquilo. Espero que na volta também. Agora eu não sei como eu vou levar essa bolsa. Na moral. Olha o tamanho, minha gente. Da moto. Vai ser trágico, mas é a vida, né? É a vida. Partiu. Gente, cheguei em casa. Meu Deus. Tá chovendo. As meninas trouxeram os parmes. As meninas estão aqui comendo. E aí, tô fazendo minha ajuda, linda. Tá apaixonada. Não mexe com cabeça, não. E aí, tá gostoso o lanche? O Mac... Esse é o Mac não sei o quê. Esqueci, mano. Tem Big Mac. É, minha gente. A gente chegou. Foi com 40 minutos de ir lá pra cá. Foi bem massa. Tá ali os presentes das meninas. Eu não sei se eu dou logo. Se eu não vou aguentar, não. A Maria nem nem... O Leandro já foi embora. Mas foi uma bênção viajar com ele. Ele anda devagar. É super legal. Gostei muito dele. Saí com ele. Foi top, 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 top. Tem uma pessoa que tá já chorando. Porque já sabe que vai ganhar presente da Maria. Ele é boa, né? Não resisti, gente. Calma, Caroni. Vou dar logo. Eu tô errado os presentes. E foi, foi. Eita, calma, Caroni. Deixa eu abrir esse presente da Maria. A briga da Maria. Errei. Peraí. Vai tirar foto. Como é? Não, não. O que é que tem? É só o plástico. Dá o zero. Olha a Maria. Deixa o pé. Olha. O peixinho de da Maria. Eita, que neném. Deixa eu ver o lindo. Cadê a careca mesmo? Neném lindo. Ai, cadê? É careca. E aí, neném. Gostou da boneca? Eita, que neném lindo. Eita, que bruxa. Eita, que parece um menino mesmo. Olha a Caroni. Eita, que bom ele. Pega a Caroni. E ele. Todos da Cote. Pira foto. Gente, mostra pra vocês, já que hoje tá de manhã, né? A imagem tá mais top. Mostra pra vocês os presentes que eu trouxe pras meninas ontem do shopping. Eu trouxe este boneco. Que era o sonho da Caroni. Ter um boneco homem, né? Não é que nem o meu. Ter um filho homem. Minha gente, olha pra aqui. Olha pra aqui. Que coisa mais linda. Assim que eu vi, minha gente. Ai, minha gente. Tô toda feia. Assim que eu vi este boneco, eu me apaixonei total. Ele é muito lindo. Depois eu mostro com mais detalhe. E aqui foi a da Maria Helena. Ó, minha gente. Que linda também. Que linda também. Todas da Cote Plays. Aí depois, que as meninas estão acordando agora, né? Aí depois eu vou gravar um vídeo pra vocês. Mostrando as meninas com eles, né? Quando elas estiverem todas arrumadinhas. Então é isso. Então, amores. Ontem eu cheguei cansada, né? Aí nem gravei pra vocês. E também a qualidade da gravação à noite. Não é como de dia, né? Aí, hoje é na segunda de manhã. Ontem foi domingo. E eu vou finalizar o vídeo, né? Mas antes eu vou explicar pra vocês o porquê que eu passei esse tempo todo sem gravar. Minha gente, acho que foi em março, maio, no mês de aniversário da Camila, eu tive uma discussão com a Kikinha, como todas as irmãs têm, como sempre que a gente tem. E na hora da raiva ela pegou o meu celular e jogou no chão. Aí o que foi que aconteceu? Quebrou a câmera de trás. Aí eu ainda tentei gravar vídeo pelo celular dela, só que você vai ficar a memória cheia. Aí eu me estressei, desanimei total. Aí eu disse, também eu não vou gravar não. Depender dos outros, depender do celular dos outros, aí pegar, né? Pra editar e tudo. Aí eu disse, não, 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 não. Deixa quieto. Aí eu tava até pensando em comprar um fraquinho mesmo assim. Aí eu disse, não. Vou juntar um dinheirinho pra comprar um melhorzinho. E comprei esse, tô gostando da câmera, achei a qualidade massa, muito top. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os detalhes do celular, que ele é muito top mesmo, minha gente. Explicar como foi que eu comprei. E é isto. Foi isto que aconteceu. Por isso que eu passei tanto tempo sumida, porque eu estava completamente desanimada. Eu não gosto de estar dependendo dos outros. Aí eu disse, não, quando eu comprar um eu volto. Aí vai ser, bem dizer, no comecinho de tudo, né? Porque eu acho que muita gente não se inscreveu mais no canal. Deu uma parada no canal. Parou de assistir os vídeos. Então, mas é isso, né? Vamos começar do zero de novo. E assim como Deus me ajudou na primeira vez, vai me ajudar nessa. Mais e mais assim, eu creio. Espero que vocês me ajudem. Compartilhem esse vídeo. Estou de volta. Vou gravar muitas coisas boas pra vocês. Então é isso, amor. E se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Curta e comenta aqui o que achou. E eu estava morrendo de saudade de gravar. Eu acho que hoje eu já vou gravar meu vídeo. Estou ansiosa. E também pra inaugurar, né? A câmera top do celular. Então é isso. Super beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se não, podem deixar perguntinhas aqui. Que no próximo vídeo eu respondo todas, tá? Tchau.